Oi gente, boa tarde! Estou eu aqui em casa para falar um pouquinho com vocês que eu vi que algumas postagens, nós falamos da barba de velho e o pessoal tem algumas dúvidas e a gente vai conversar um pouquinho sobre as bromélias, tá? Vou esperar vocês me encontrarem para a gente conversar e vamos ver quem está entrando aí Final de semana eu fiz uma montagem nova aqui usei a criatividade, compartilhei com vocês, todo mundo gostou e eu vou explicar o que eu aprontei aqui, né? Ficou bem legal e elas estão gostando pra caramba dá para vocês fazerem em casa, tá? Muita gente percebeu que nós estamos investindo nessas plantas plantas aéreas, né? E eu vou explicar o porquê de tudo isso por que a gente resolveu trabalhar com essas plantas diferentes, tá? Quem está chegando aí, oi Marte, oi Elza, Maria Fontana, Regis, Cléria, Aparecida, Leila Boa tarde, compartilhem a live aí para mim por gentileza Ondina, boa tarde para todo mundo Patrícia André, que bom vocês comigo aqui em casa Bom, gente, para quem não sabe Tilândias Fala tilandísia do jeito que você quiser, tá? Porque nós estamos no Brasil, tá? São as famosas plantas aéreas, né? Air plants Como vocês quiserem falar Fala do jeito que você sabe O que importa é que são plantas lindas, tá bom? Eu sou brasileirinha e eu falo do jeito que eu sei, né? Então é o seguinte, são essas moças bonitas aqui Vamos filmar Daqui pra qua Ó Essas moças bonitas, peludinhas Cheias de escaminhas E que estão fazendo um sucesso danado na internet Para onde você olha, essas meninas estão com tudo Né? É um fenômeno na internet Agora a tal das tilândias, né? Tilandísias E aí O pessoal pergunta Por que que virou uma febre O cultivo dessas plantas? Por conta de quê? Não ocupa espaço Vejam bem Não precisam de vaso Não precisam de muita rega São super fáceis de cultivar Né? Então por que as pessoas no mundo todo Têm buscado cultivar essas plantas? Por conta da praticidade realmente, tá? Os produtores Ou os revendedores aqui do Brasil Que vão pra Ásia Buscar essas plantas pra trazer pra gente Eles falam que lá Nas janelas Ao invés de ter outras plantas Como nós temos aqui em vaso As janelinhas das casas As janelinhas das casas De um por um 70 por 70 É tudo penduradinho Essas tilândias Que não tem vasos de plantas Dentro das casas Quase O que mais tem São essas plantas penduradas nas janelas Por quê? Não precisa ser plantada em vasos Elas não precisam ter raízes Aos montes pra sobreviver Aliás Elas nem tem quase raízes, né? Elas dependem das suas folhas As suas folhas possuem escamas Possuem tudo que elas precisam Para a sobrevivência E elas não são exigentes com a rega Né? Então basta uma boa ventilação Tem que ser ventilado Por isso que eles penduram na janela Entendem? Tá? Vão trabalhar Deixam a janela aberta do prédio E elas ficam ali Tomando um solzinho Tomando uma brisa Elas são super fáceis E a rega Como que faz Já que tá dentro de um apartamento? Pulverizador Não precisa regar com mangueira Então Pela praticidade, gente Essas plantas Tão ganhando espaço no Brasil Tão ganhando espaço no mundo todo E a gente tem investido nisso Inclusive eu fiz uma compra hoje Que vai chegar a semana que vem De plantas maravilhosas São plantas mais caras São plantas para colecionadores Tá? Porque as pessoas acham Que elas não dão flores Mas as flores são espetaculares Né? Espetaculares Tá? E tem dessas plantas, gente De tudo quanto é tamanho Tá? Nós temos delas Pequenas de flores grandes Nós temos delas grandes De flores pequenas E vice-versa Ó Vocês tão vendo Que elas tem um monte De escaminhas Como se fosse um veludo Essas Elas são assim, ó Todas aramadas mesmo Tá? Note que Não tem raiz Ó Não tem raiz nenhuma Ela vive dessa maneira Olha Toda enroladinha, gente Olha isso Ela depende só da parte verde Para sobreviver Não precisa dessa raiz Aqui, não Ah, ela vai enraizar? Pode até ser que sim Mas ela vive muito bem Só dessa maneira Né? Essa outra bonita aqui Vamos tirar ela do vazinho Ó Ó Ó uma raizinha dela aqui, ó Uma raizinha só Tá vendo? Ela não vai ter Aquele montão de raiz Igual a gente vê Nas vandáceas Igual a gente vê Nas plantas convencionais Tá? São plantas Completamente diferentes E cheias de praticidade Né? Então assim Essas moças bonitas Você tem que conhecer Para comprar Você tem que saber O que você está levando Para a tua casa Porque elas são diferentes Todo aquele aparato Que você faz Com as suas vandas Que você faz Com as plantas Do seu jardim Você não vai fazer Com essas Não é que você Não tem zelo com elas É que elas não precisam De todo esse cuidado Elas não precisam De toda essa atenção Basta ter esse ar Circulando Basta ter um suporte Para elas ficarem Encostadas Pode ser de ferro Pode ser de madeira Pode ser num cimento Num cimento Não Numa telha Elas encostam Em tudo Gente Elas grudam Perfeitamente Em diversos locais São plantas Impressionantes Tá? Que foi Lele? E aí Gente Essas moças bonitas Dão muitas flores Lindas Né? Tem umas de flores Bem delicadas Olha aqui Essa tá vindo flor Essa aqui Tá encaixadinha No vasinho de barro Mas não tem substrato Ó Tá vendo? É só uma caminha Suas raizinhas Ó São assim Gente Toda descabeladinha A haste floral Só isso Tá? Só isso Aqui tem uma Que eu acho Que é um xodó Olha que charme É uma bolotinha Olha o tamaninho E olha o cabelinho Sabe que é muito semelhante Com a pata de elefante? Eu tenho uma pata de elefante ali Ó Deixa eu mostrar pra vocês Quer ver? Ó Ó minha pata de elefante ali E olha essa moça bonita aqui Agora Olha como elas são parecidas Gente Não parece a pata de elefante? Que linda As suas As suas folhinhas Lindas, né? Bem semelhantes Uma com a outra Então são plantas Que encantam São plantas De fácil cultivo Que cabem em qualquer lugar Basta você ter Uma janela Na sua casa Você pode ter Essa plantinha aqui E aí Juliana Mas como assim? Aonde eu vou pendurar? Aonde você quiser Eu não tinha onde eu pendurar O que que eu fiz? Estão vendo aqui? Olha pra cima Eu tinha um furo já aqui no teto, né? Eu peguei uma haste de três pernas Foi isso que eu fiz Peguei uma haste de três pernas Peguei um suporte de chão Isso aqui, gente É suporte de chão Pra pôr vaso de chão Coloquei a haste de três pernas No suporte de chão E usei como pendurador Das minhas tilândias Porque elas já tem araminho Tá? Elas vão com araminho Quando vocês compram Vocês fazem Tá? Vocês podem montar Os suportes Do jeito que vocês quiserem Existem diversas formas De vocês Colocarem suporte Pra colocar as suas menininhas Tá? E aí assim Existem delas Muito pequenininhas Existem delas verdinhas Malhadas Rosadas Rosadas Arrocheadas Amareladas Avermelhadas Prateadas Existe uma infinidade De cor de folhas Existe uma infinidade De cor de flores Nesse conjunto Porque, gente Tudo isso é da família Das bromélias Sabe a famosa Barba de velho? Pois bem Eu nunca vendi Tanta barba de velho Na minha vida Gente Pensa Num negócio Que eu falo Gente, que loucura É essa da barba de velho É parente Dessa daqui Tá? E a barba de velho A gente fica até chateado Porque tem gente Que fala assim Credo Barba de velho Aqui na minha cidade É mato Falo Puxa vida Tá chamando a bromélia De mato Né? Não dão valor Pra aquilo que tem De graça Que a natureza deu Né? Aqui no meu orquidário Na grade do portão Do nosso orquidário Tem um monte Dessas plantinhas Dessas bromelinhas Dessas plantas aéreas Elas agarraram Na grade Do nosso portão E estão vivendo ali São plantas desse tamaninho São plantas desse tamanho São plantas desse Que a natureza trouxe Porque elas se propagam Por semente também Elas são incríveis Em qualquer canto Que elas batem Elas crescem Pode ser na haste De um vaso Pode ser na borda De um vaso Pode ser numa Numa tela Pode ser no arame Enfarpado Elas são fantásticas Por conta disso Elas se multiplicam Com muita facilidade E aí o pessoal pergunta Ju, é planta de sol? Gente, elas são Muito resistentes Ao sol Mas é aquilo Toda planta Ela se adapta Né? As prateadas Essas mais esbranquiçadas Elas são mais resistentes Ao sol Só que elas precisam De menos água Porque quanto mais Peludas elas forem Mais elas absorvem água Tá? Então cuidado Com a quantidade de água Que vocês oferecem Para aquelas peludinhas Tá bom? Então lembre-se As mais clarinhas E as mais peludinhas Atenção As mais peludas Menos água As mais prateadas Suportam mais luminosidade Então quando você for Para o site Orquideomania Comprar a sua coleção Veja o que você Está comprando Para saber Aonde você vai Expor a luminosidade Tá? Ju, quero fazer Um canto E cultivar todas juntas Ok Coloque uma malha De sombreamento Aí 50% Ou coloque Num local Que bote sol Da manhã Tá? Sempre evite Gente Expor ao sol Mais forte do dia Sempre Aquele sol danado Do meio dia Até as 3 da tarde Só machuca Gente Ainda mais Nessa época do ano Só machuca Então evite Tá? Ela não é uma planta fresca Dá para você Mexer ela de lugar De repente Tá? Então assim Evite esse horário Mais forte E aí a gente Está trazendo Umas plantas Todas são importadas Tá? Todas que eu trabalho São importadas É... Semana que vem Eu recebo Alguns exemplares São mais caros Tá? Em torno de 150 200 reais Porque são plantas Que vieram da Ásia E plantas raras Tá? Então para quem está Colecionando Fiquem ligados Que eu não estou Trazendo muitas Pelo valor Tá? Estou atendendo O pedido de colecionadores E eu acredito Que vocês vão gostar E como eu iniciei A minha coleção Eu estou Escolhendo folhagens Diferentes Então agora Eu estou investindo Em folhagem variegata São aquelas Com riscos brancos Estou investindo Em folhagens De tons Rosas Folhagens De tons Amarelados Então você que está Colecionando Fique ligado Na semana que vem Tá? Adubação Que adubo eu posso Passar? Gente O adubo tradicional Se você está Utilizando Aquele adubinho Em sais 10, 10, 10 10, 14, 11 Esses ensais Que você dilui Na água Pulveriza nela Aí a cada 15 20 dias De longe Bem suavemente Tá? Sem exageros Ela não precisa De muita adubação Não Tá certo? O que ela precisa E é fundamental Que muita gente erra É a ventilação Se não tiver Local ventilado Elas começam Apodrecer E o apodrecimento Delas As pessoas Confundem Com sede Tá? Porque o apodrecimento Delas É diferente Elas As folhas Ficam Com aparência De seca Quando na verdade Estão apodrecendo Então muito cuidado Com essa dica As pessoas Têm confundido Tá? Principalmente Com a barba de velho A barba de velho Quando começa A ficar marrom As pessoas Acham que estão Secando Quando na verdade Estão apodrecendo Pelo excesso De umidade Pela falta De ar Pela falta De ventilação Então aprendam isso No Orquideomania E não errem mais Quanto mais ventilado Quanto mais arejado E controle da rega Mais sucesso Você terá no cultivo Das plantas aéreas Tá? Invista Sacadas Janelas Tá? Sem medo De ser feliz Dá pra você Ter plantinhas No seu apartamento Sim Se não vai Vanda pra frente Aí na sua casa Coloque essas moças Bonitas Elas também florescem E florescem Lindamente Lindamente Vale a pena Fazer o investimento Também são importadas Também são asiáticas É moçada É sim Quer ver? Vem cá comi Ó E sabe o que é o mais legal De tudo isso? Elas se multiplicam Gente Elas se multiplicam Elas soltam Um monte de mudinhas Elas se propagam Por sementes A hora que você vê Você tá com uma mega coleção Ó Ó isso aqui Isso aqui não tava aqui Vem cá Ó Isso aqui não tava aqui Agora tá Tá vendo? Ela começa a esparramar Pelo canto Onde você cultiva Ó Daqui o passarinho Leva pra lá Tá vendo? Ela vai caindo Ela vai agarrando nos cantos E ela mesma Vai se multiplicando Vai de um canto pro outro A hora que você vê Tá no vaso da frente Ela vai de um canto pro outro De um canto pro outro Isso é muito bacana É Quando vocês compram A barba de velho Vocês compram Ela vem num caracolzinho Assim Vocês notem Que o que tá dentro Do caracolzinho Está mais amarronzado Porque é onde tem A concentração Da barba de velho O ideal é vocês abrirem Eu até vou mandar aberto A partir de então Tá? Vou mandar o caracolzinho Separado pra vocês Quanto mais Arejado você cultivar Ó Vem cá comigo Ó Deixa eu pegar meu celular Pera lá Quanto mais arejado Você cultivar Quanto mais o vento passar Na bromélia Porque é uma bromélia Na barba de velho Na planta aérea Quanto mais o ar passar Mais ela se desenvolve Ela tem crescimento lento Essa aqui, tá? Mas ela se desenvolve Ela se propaga bem Ela vai repartindo De vaso a vaso Quanto mais espaçada Tiver Melhor ela vai Quanto mais tumultuada Ela tiver Mais ela apodrece Tá? Então deixa ela Bem esparramadinha No vaso Quer ver? Aqui veio uma também Ó Tá vendo? Veio pra cá Ó Voou pra cá Tá vendo? Aqui venta muito Ó Ela tem que tá assim Bem Esparramadinha Porque se você amontoa Se você faz um bolo só A água não seca Porque se você aproximar A câmera ali Ela tá cheia de pelinho E ela dá flor As florzinhas são lindas Eu já tive florida dela É a coisa mais linda do mundo Florzinha pequenininha Marronzinha Ó É essas escamas Que eu quero que vocês vejam Ó Tá vendo um monte de pelinho? Ó São esses pelinhos Ó Tá bom? Quanto mais pelinho tiver Mais cuidado com a água Tá, galera? Mais cuidado com a água E a barba de velho Tem bastante pelinho Se você aproximar a câmera Ó Vem aqui comigo Ó Ó o tanto de pelinho Que tem a barba de velho Ó Tão vendo? Muito pelinho Então acumula muita água Cuidado Cuidado Tá bom? O meu fornecedor Falou que ele pulveriza a água Tá? Que não tem essa De ficar dando banhos e banhos nelas não Que na casa dele Por um exemplo É tudo no pulverizador só Que não existe essas regas Super regas Que elas vão super bem Fica em ambiente externo Tomam chuva Mas como é ambiente externo Elas secam com facilidade Tá? Todas as minhas aqui São importadas De quem eu compro Vem na importação Tá? Inclusive Esse lote Que vai chegar Semana que vem A toceira Que eu vou receber É maior Do que essa primeira Que veio Tá? Então virão plantas Bem bonitas E eu posso até compartilhar Com vocês O que vai chegar Plantas especiais Mesmo Tá? E então aprendam Gente Raízes Elas não dependem De raízes Elas não dependem De vaso Elas bastam Estarem encostadas Em alguma coisa Seja ferro Seja plástico Seja outra planta Aonde for Que elas gostarem Elas vão se acomodar Luminosidade Nada de sol De torrar Tá? Luminosidade E ventinho gostoso Essa brisa É fundamental Para o bom desenvolvimento Delas Essas daqui Essas duas aqui São maringaenses Ó Essas duas São maringaenses Tá? São maringaenses Da flor amarelinha Acabou de dar florzinha Ó Lá no portão Na grade Do meu orquidário Ó a raizinha Como é Gruda o monte Gruda o monte Essa aqui caiu Sabe onde eu encaixo Essa aqui? Tá num cachepozinho De vanda Ó Essa aqui eu fiz assim Essa Eu replantei agora Ela Devia estar super encharcada Porque olha a parte velha dela Tá tudo apodrecido Tá vendo? Ainda limpei um pouco Mas agora ela vai recuperar Tá brotando Tá bem bonita Eu acho que com essas dicas Gente Vocês vão conseguir cultivar legal Tá? É O meu amigo Douglas A gente troca bastante figurinha E ele falou assim Só pra vocês tomarem cuidado Que quando ela solta Mudinha na base Mudinha aqui embaixo Assim ó Se você coloca num suporte Muito apertado Na base A mudinha não se desenvolve Bem Tá? Então Deixa sempre a base Da onde sai a mudinha Livre Pra mudinha crescer E se desenvolver Pra ela não crescer deformada Tá? Deixa eu tentar explicar melhor Pra vocês Quer ver? Deixa eu pegar uma aqui ó Pera aí Vamos supor esse exemplar ó Esse exemplar vocês recebem assim Quando compra no Orquideomania Tá? Assim Ela é assim Ai Juliana Tá podre Não tem raiz Não A planta é assim minha gente Ok? Ela vai brotar A hora que ela emitir o brotinho O brotinho vai sair aqui do lado Se ela tiver encaixada num local Muito apertado O brotinho não vai se desenvolver Então você tem que estar atento Que quando começar a brotar Tem que ter espaço Pra esse brotinho crescer Então se for necessário Você troca Tá? Você troca o suportezinho De repente é legal você ter um local Que você só amarra ela aqui ó Só aqui em volta ó Assim Passa um araminho só na volta dela Pro brotinho se desenvolver É uma dica bem importante Então tudo é olhar Tudo é observação E é uma saída muito gostosa Pra quem não tem espaço Pra quem quer praticidade Né? Aprendi meu amigo Douglas Viu? É meu amigo Tem dia que eu tô mais lerda Mas tem dia que eu aprendo com uma facilidade Então é isso gente É a gente que gosta de planta A gente tricota demais E eu e o Douglas somos amigos E final de semana a gente fica mostrando uma planta do outro Uma planta do outro Trocando figurinha E a gente vai usando a criatividade, né? E ajustando o cultivo Que cada cabeça é uma sentença, né? Então é isso minha gente É uma infinidade galera Tem folha finíssima Tem folha grossa Tem folha envergada Tem folha enrolada Tem uma diversidade Tem bromélia Aqui ó Quer ver? Quer ver? Ó Olha pro meu chão aqui ó Ó É da família das bromélias Tá gente? Então assim É um outro tipo de planta Da família das bromélias Essas vão bem no substrato Iriam bem também no coquedama Tá? Então você pode ter tudo isso na sua casa Dependendo da sua necessidade Eu improvisei Um suporte de vaso Depois eu vou arrumar É um suporte de vaso gente Ó Como esse daqui ó Aqui ó É um suporte de vaso desse Que eu pendurei Só que é menorzinho, né? É um suporte de vaso Como esse daqui ó Só que é o pequenininho É o que é metade Ó Eu improvisei Coloquei uma haste de três pernas E fiz um suportezinho Mas aí na sua casa Você usa a criatividade Manda fazer de madeira Pra ficar bonitinho O importante é a localização É o local ser ventilado É o local ser fresco É importante Super importante Ela ser regada e secar Tem que secar Porque se ela apodrecer Ela começa a ficar marrom E não se engane Se ela ficou marrom Não é porque tá secando É porque tá morrendo Por muita água Beleza gente? A chuva chegou aqui em Maringá Galera Eu vou parando por aqui Tá? Tenho muito trabalho ainda pela frente Tô meio cansadona hoje E a gente se vê As plantas estão no site Tá? Na categoria folhagens Plantas aéreas Tá? Tem uma boa quantidade lá disponível pra vocês Tá? As bromélias também estão lá Tem bromélias lindas lá no site E a semana que vem Chega mais Dessas importadas mais caras Pra você que é colecionador Tá? São plantas mais raras Ok? Então gente É o Móbel e Rubens Improvisadíssimo meu amigo Pensa Pensa É final de semana A gente vai fazendo essas coisinhas Né? Então tá gente Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Obrigada pela companhia de todos E a gente se vê Numa próxima live Tá bom? Eu espero ter tirado Todas as dúvidas de vocês Um beijo Fiquem bem Até o próximo encontro nosso Tchau